Olá pessoal, tudo bem? Passei aqui rapidinho pra dar um aviso. Na verdade, te fazer um convite. Eu já falei isso na minha live agora mais cedo, mas eu quero fazer um vídeo só pra isso mesmo. Pra te fazer um convite, é comparecer no dia 1º de julho, que é um domingo às 16 horas, lá em Lisboa, no Parque das Nações, pro encontro conosco com os youtubers brasileiros que moram aqui em Portugal. Seremos cerca de 27 youtubers brasileiros que moram aqui em Portugal, que compartilham conteúdos e dicas e informações com vocês. Uns estão lá pra conhecermos uns aos outros e também compartilhar esse momento com vocês, nossos seguidores que gostam da gente e que por algum motivo nós nos ajudamos em resolver alguma questão, ou mesmo o que vocês realmente querem ir lá, dar um abraço, nos conhecer pessoalmente. Então vai ser um grande prazer te conhecer lá no dia 1º de julho. Eu também vou estar lá pra poder te receber, pra poder te dar um grande abraço. Então fica lá mesmo no Parque das Nações, super pertinho. Fica lá próximo ao Shopping Vasco da Gama. Então é uma área bem grande, cheia de bandeiras, não tem como você errar. Vamos estar lá às 16 horas, dia 1º de julho, reunidos pra nos conhecermos e termos um momento lá de confraternização bem bacana, tá bom? Então se você estiver aí por Lisboa, de repente morar aqui em Portugal, se programe pro dia 1º de julho e tá lá conosco, tá bom? Então vai ser um prazer te conhecer. Se você for ou tiver a pretensão de ir, me deixa aqui embaixo, eu gostaria de saber, conhecer o rostinho de vocês, pra quando a gente for lá te dar um grande abraço, tá bom? Então é isso, te espero lá dia 1º de julho. Ah, os youtubers que vão estar lá. Vou deixar aqui embaixo os nomes, mas eu posso falar rapidamente aqui pra você alguns nomes. Então tem a Shirley Alecal, o Caio Barone, o Eurobox Brasil, Viagem Animal, Brasileiros em Portugal, Big Feminine Europa, o Zuca que virou Tuga, o Fê Gourmet, Mariana Gonçalves, Pinguinho, enfim, são muitos youtubers bem bacanas lá pra gente se confraternizar e nos conhecermos, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também o link do evento no Facebook pra você confirmar e também os nomes dos outros youtubers que vão estar lá, tá bom? Então é isso, te espero lá, um grande beijo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri